Bora, bora, bora Temos aí, arrochando o carro Ai, tomei Andinho, meu Deus do céu Tô é doido Tava vindo, tava vindo firmezinho Não tava nem com o som, ligado? Fui tão concentrado que eu tava vendo, meu Deus Passando barra velha Bora, velha Tinha que parar pra comer um negócio, cara, todo dia todo sem comer Pessoal que a bandeira velha Já tinha o anão da sangue, né Tinha que comer um Salgado, alguma coisa E agora, o cara agulinhadinho, né Atrasadinho Vai parar onde, né Nós vim parar pra pegar água também Ficou parar lá no Conce Pegar uma água Um salgado na corrida e vazar Toda Temos aí, arrochadinho Só as quatro estão pra trás Mas não Não encostou mais em mim Passei ele lá no Maracajá Ele parou pra botar um arlo no Brambila e eu vim Ele botou o arlo e veio, mas não E agora não se aproximou E agora não se aproximou Nossa, ele não me alcança Tem uma aí, cambreado 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 O seu pé tá cambreado Embaixadão Embaixadão, embaixadão Mais alguém Ai, ai, ai Embaixadão ainda continua na buraqueira Ai Duas dois Ai 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 É muito buraco Ai Vai desviar, não foi errado, cai no outro Ai 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 Tem muita Tem muita Aal Essa vez tá mirada do Lourdes Olha a Aline, a Aline, quem bota a gente é a Aline, esposa do alemão, sem me esquecer o nome do alemão, cara, ele era pro futebol do GBN uma vez, era do gangue, sem me esquecer o nome dele. A Aline, quem bota a pressão a ela, a bicha ali ia ser o Aero dos Noites, é, boa agora, ai, 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 chegando, temos chegando, aleveia, jovem, meu Deus, mais uma, uma hora e meia, nós temos ali, se Deus quiser, descarregar e carregar e invertar na toda para casa de novo, é uma pena, não tem que fazer. E aí E aí E aí E aí Tadinho já Vou lhe entregar, não, tudo para evitar, ali, pelo menos, se eu morro aqui é dele, eu vou passar um café Tu é doido? Ou mais é ruim de encostar esse bolo? Pode ser grande demais Aí Tem que encostar tudo atravessado Pra poder caber? Vai, aonde? Picudinha sofreu, picudinha sofreu, picudinha sofreu, descarregar e eu carregar as caixas aqui mesmo Ó Tô com o café, depois eu vou vinha dormir Ficar na sombra o dia todo quase Tu é doido? Tô com o café E aí 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 O cara vai chegar cedo num lugar assim, tipo, meus planos era chegar cedinho ali no meia-oito, tomar um banho, comer um negócio, jantar bem de boa. Acontece isso, um acidente, acho. E ó, malas batalhas. Semana que vem tem novidade. Semana que vem tem novidade, minha buzina ninguém escuta. Ah, acho que deu um acidente, moço, deu um acidente, acidente, meu Deus. Troço chove, o povo quer andar do mesmo jeito que asfalto seco e não é assim, cara. E aí os caras se matam tudo. Nem sei o que deu, mas acho que é acidente, só pode. Tá trancado aqui, que nunca vira trancado. Só quando é um acidente, mesmo. Pra cabalho, só, viu? Tu é doido, sabe? Acidente aí, ó, gente, eu falei, ó. Acidente, né? O cara da careta deu L. Coitado, cara. Tá subindo ainda. Puxa, certeza, alguém freou na frente dele, ele teve que frear e deu zero. E agora, tá passando só na faixa da esquerda. Todo mundo vai que nem uns louco pra frente. Todo mundo vai entrar lá na frente. Último. Tô com sono, quer tomar um banho e dormir. Se quer entrar lá em cima do acidente, isso é ocupar metade de cada pista, né? Eu não deixo entrar. Ó, eu não deixo entrar. Ó, eu não deixo entrar lá. Ah Mostrando água Tava cheio d'água E ele deu Não é mais não Foi lá em cima Coitado, cara Carretinha topo ainda Essa carretinha topo na chuva É um perigo O Jonathan falou que tinha uma pergunta ali Que era o que eu achava Nem me lembro como é que é a maior pergunta Mas acho que é o que eu achava Sobre a grêmio dos caminhoneiros Alguma coisa assim No caso, cara Eu acho, sei lá Teria que ter uma paralisação Porque Tá ruim demais Tá ruim demais O preço do diesel tá lá em cima O frete não aumenta O pedaço aumenta Tudo aumenta Menos o frete E se continuar assim Vai ser obrigado a ter uma paralisação de novo Só que eu acho também Que teria que ser diferente Porque o caminhoneiro já passa trabalho Na viagem Tipo assim Daí tipo O cara parar no meio da estrada Assim Faz a paralisação do nada Todo mundo na beira da estrada Sem ter o que comer Sem ter onde tomar banho Sem ter um banheiro Isso aí tipo Eu acho errado Tipo Se fosse pra fazer uma paralisação Tá de boa Mas reúne a turma Num posto assim Num posto de gasolina Num posto né Pra pelo menos ter um recurso né Ter um banheiro Ter um chuveiro pra tomar um banho Ter um lugar pra tomar um café Que nem na greve que teve aquela vez Eu ainda dei sorte Que eu fiquei no Cease de São Paulo lá Eu e a gurizada Mas quem ficou na estrada Quinze dias que foi Na beira da estrada Sem ter o que comer Sem ter onde tomar banho É complicado Teria que ter uma paralisação Tem que ser uma Reunir todo mundo E ir pra um posto Fazer uma manifestação Num posto de gasolina É o que eu acho mais certo Não parar na beira da estrada E tacar pedra E ir pau Nos caminhões Que não querem parar Eu acho que tem que reunir A galera Que realmente Os autônomos Firma Todo mundo Quem trabalha com caminhão Reunir Ó Tipo Cada região Vamos pra um posto Vamos fazer paralisação Não vamos Fazer frete Tipo Não precisava parar Em tudo quanto é lugar Era só parar Em Curitiba E São Paulo Que é onde movimenta Parando Curitiba E São Paulo Tchau O Brasil para Pra ir pro sul Tem que passar em Curitiba Tem que passar em São Paulo Pra ir lá pra cima Tem que passar em Curitiba E em São Paulo Eu acho que teria que Ter uma paralisação sim Mas fazer um negócio Mais organizado Pra ninguém passar trabalho Porque nós já passemos trabalho Daí passar mais trabalho ainda Pelo direito nosso É complicado Tchau 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 Tchau